Oi, 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 oi na linha, na jovem pão, oi na linha, alô! Alô? Alô, quem fala? Rose. É, Rose, tudo bem? Tudo. É, eu queria falar com Elsa. Quem desejaria? É um amigo do Gilberto, o seu vizinho. Só um minutinho. Ok. Pronto? Alô, é Elsa? Sim. Tudo bem, Elsa? Vai levando. Vai levando a vida. Elsa, isso é muito importante. O seu vizinho Gilberto, sabe o Gilberto? Gilberto, aqui nessa rua? O seu vizinho, ele me incumbiu de deixar um... É um objeto que eu tenho aqui, é uma encomenda, que eu precisava deixar esse pacote aqui pra ele. Ele falou que eu poderia ligar pra você, que você o chamaria. Roberto do que é o nome dele? Ah, Gilberto. Gilberto. É. Gilberto Chororô. Gilberto Chororô. É. Tejão... Gilberto... Chororô. Chororô. É, a senhora conhece ele, ele é íntimo da senhora. Hã? A senhora é íntima dele, não é? Como é que chamam os seus vizinhos aí, dona Elsa? Olha, tem Adil, tem São Antônio, Mineiro, tem Zé. Tem Zé, tem vários dele. Ah. O que eu teria? Tem mulher? Elsa, é Gilberto. Então, é Gilberto. Você sabe o nome da mulher dele? Como? O nome da esposa dele? Olha, eu não sei, eu nem sei se ele é casado. Eu sei que ele me deu o seu número pra que você o chamasse, porque eu tenho um pacote muito importante pra entregar pra ele. A senhora não é Elsa Prado Santos? Sim. A senhora não tem 52 anos? Sim. Então, exatamente o Gilberto que me pediu para que a senhora fizesse essa fineza. Mas só que aqui na rua não tem nenhum Gilberto. E aí, eu posso deixar o pacote aí na casa da senhora? Olha, mas eu não conheço ele. Como é que eu vou fazer com esse pacote? Olha, mas é muito importante. É um caso de vida ou morte. Olha, eu não sei não. Se isso ainda é problema, dá frio aí. Como problema? A senhora acha que é o que é? Mas do que é esse pacote? A senhora não deve saber. É um pacote muito valioso. Não dá pra mim ficar com isso não, porque eu não sei, não conheço, não tem nenhum Gilberto aqui. São 100 mil dólares aqui nesse pacote. A senhora sabe que são 100 mil dólares? Tá louco. Aí, cadê? Eu posso deixar aí? Não, não. Não posso deixar o... Não, porque eu não conheço o rapaz. Eu não sei quem é. Gilberto aqui não tem nenhum. Se ele não aparecer, fica pra senhora o dinheiro. Já é louco. Como não? Não. E a minha bonequinha tracacá? Eu posso deixar aí ou não? Não. Nem a minha bonequinha? E o meu velocípede? Eu não posso deixar aí pra senhora, Elsa? Olha, vamos fazer o seguinte? Oi. Se eu procurar outro pra deixar, comigo não. Muito obrigado. Dona Elsa, dona Elsa. Gosto de piada. Dona Elsa. Dona Elsa. Elza! Elza! Tchau, tchau.